Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Itaucleia Nascimento, que é psicóloga do CRAM, e a Solange Mercante, que é a coordenadora da Coordenadoria da Mulher. A gente vai bater um papo com elas agora, pra gente falar da semana de conscientização contra o relacionamento abusivo. Eu quero agradecer a presença de vocês, bom dia e sejam bem-vindas. Bom dia. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa semana, né? O porquê dessa semana? Então, essa semana, o objetivo dela é promover uma reflexão, né? Uma reflexão e fomentar os debates sobre o abuso. Ela é uma semana de conscientização e combate ao relacionamento abusivo. Eu pergunto já o que é o relacionamento abusivo, antes da gente entrar nessas ações, pra que as pessoas possam entender. Bem, o relacionamento abusivo, ele é... Vamos partir do princípio do que é o abuso, né? O abuso são questões que são excesso, ou mesmo tudo aquilo que perpassa a normalidade, Então, todo relacionamento que entra nessa seara de poder, de se impor contra o outro, então, se torna um relacionamento abusivo. E o relacionamento abusivo, além dos relacionamentos conjugais, de namoro, afetivos, nós também temos os relacionamentos abusivos nas outras relações, de familiares, amizade, colegas de trabalho. Porém, essa lei, 5.579, que foi executada no ano de 2020, ela trabalha mais com essa questão dos relacionamentos afetivos mesmo. Por isso que ela antecede o dia 12 de junho. Ah, sim. Mas a verdade, então, relacionamento abusivo, ele não é só em questão afetiva, de relacionamento entre casais. Ele envolve outras situações também, né? Envolve, sim. Inclusive, nós aprendemos a ser abusivos, nós não nascemos abusivos, né? É no nosso seio familiar, que são as nossas primeiras relações, e como essas relações, elas se dão nesse seio, nós perpetuamos ela na nossa vida adulta. E, consequentemente, aonde mais percebemos é nos relacionamentos conjugais, namoros e afetivos. Bom, e aí, para essa semana, então, vocês programaram em várias ações? Quais são essas ações? O que vai estar acontecendo durante essa semana? Então, é rodas de conversas, né? Nos CRAS, com serviços de convivência, como a Itacléia já falou, e reflexão e palestras também, né? Com as empresas que vão ser feitas também. Toda essa fomentação, né? Nós precisamos falar sobre o assunto, que é um tabu, mas a gente precisa falar. Poucas pessoas falam sobre isso? É algo que as pessoas não têm o hábito? Por qual motivo? Porque não é tão divulgado? Ou porque as pessoas têm receio, preconceito, enfim? Olha, hoje nós sabemos que, com a explosão das mídias sociais, as pessoas já têm contato com esse tema, relacionamento abusivo. Só que precisamos fazer um recorte que tenha violência doméstica, né? Que é voltado para as relações onde o homem é o violento na relação. Só que o abuso, o relacionamento abusivo, ele acontece nos dois lados. Precisamos entender isso, que o relacionamento abusivo acontece tanto contra homens, contra mulheres, quanto mulheres contra homens. Porém, é exorbitante a quantidade de mulheres que vivem relacionamentos assim. É mais evidente nos relacionamentos contra as mulheres. Porém, homens também sofrem de relacionamentos, com relacionamentos abusivos. Pois é, e na verdade isso faz parte até da violência contra a mulher, esse relacionamento abusivo, né? Não é só aquela violência física, né? Que é a agressão. O relacionamento abusivo é considerado também violência, né? Exatamente. Olha, uma questão bem interessante no relacionamento abusivo é que ele pode acontecer sem nenhum tipo de agressão física. Por exemplo, quando a mulher ou o homem está dentro de um relacionamento, onde essa pessoa sempre te critica. Tudo que você faz é motivo de crítica, nunca motivo de exaltação da pessoa. A conversa, a comunicação, ela é uma comunicação violenta, uma comunicação agressiva, onde as palavras, elas machucam o outro, onde as palavras, elas vêm para diminuir o outro. Eu fiz até uma listinha aqui para não esquecer. Por exemplo, ciúmes excessivos. No ciúmes excessivo, a tendência daquele que sente o ciúme é sempre controlar a pessoa. Saber aonde vai, com quem vai, aonde está. Às vezes, tem pessoas que precisam ficar 24 horas com o telefone para que o outro saiba aonde a pessoa está e o que está fazendo. Às vezes, chamada de vídeo, às vezes, ligações mesmo. Outra questão é a falta de honestidade. Pessoas que são abusivas, elas tendem a mentir sobre si, né? E, consequentemente, a pessoa que vive, que é oprimida naquele relacionamento, ela também é levada a mentir. Por quê? Porque ela tem medo de se colocar e de falar a verdade do que está acontecendo e o outro vir e cercear essa pessoa, né? Essa companheira ou esse companheiro. Outra coisa também é que a pessoa que vive dentro de um relacionamento abusivo, geralmente, nós conseguimos perceber que ela deixou de cuidar dela. Por exemplo, algo que ela gostava muito de fazer, um hobby, ela já deixa de fazer. Ela já não sente mais vontade. Por quê? Porque isso já impregnou na sua autoestima. E quando uma pessoa está com baixa autoestima, ela tende a deixar tudo aquilo que tinha prazer antes e hoje já não dá mais prazer. Outra coisa bem interessante, também, que eu preciso frisar, é que em muitos relacionamentos abusivos, o abusador, ele faz o tratamento do silêncio. Porque quando ele faz o tratamento do silêncio, a pessoa, ela se sente culpada. E por se sentir culpada, ela tende a se humilhar pro outro, perguntar o que é que está acontecendo. E quanto mais a pessoa se humilha, mais o outro, ele se fortalece e continua a fazer todas as ações que vem fazendo. E as pessoas sabem que estão vivendo num relacionamento abusivo? É possível detectar isso? Como as pessoas devem fazer? Existem alguns sinais, né? E a gente colocou aqui no nosso folder, e ele está bem explícito, esses sinais de relacionamento abusivo, né? Por exemplo, a pessoa faz pouco uso de suas conquistas, no caso. A pessoa que está junto com o outro, desfaz, não valoriza. É isso que a Itacléia acabou de dizer, e a gente colocou aqui no folder pra ficar bem explícito pras pessoas, pra elas poderem entender que esses sinais, eles são presentes. Mas, às vezes, o amor é tanto, e o sentimento é tanto, né? Que envolve muito sentimento entre as pessoas, essa interligação, que a pessoa não vê, ridiculariza o outro, né? Às vezes, fala uma palavra que ofende, mas a pessoa acha que aquilo não é abuso. E acaba sendo abuso. Então, existem alguns sinais bem pontuais, que as pessoas precisam observar dentro de um relacionamento. Eu vou falar um aqui, que é bem característico, e é um dos primeiros que começam. Sabe quando você é aquela pessoa que tem amigos, você é muito presente com a sua família, e, de repente, por conta daquele relacionamento, você começa a se afastar dos seus amigos, e da sua família. Esse é um dos primeiros sinais que uma pessoa, quando ela está dentro de um relacionamento abusivo, que o outro é abusivo, ela tende a diminuir a frequência com a qual ela se relaciona com essas pessoas, amigos e família. E outro também é aquela pisar em ovos. Sabe aquela sensação de que você precisa escolher a palavra certa pra conversar? Você precisa fazer a ação certa pra que o outro não brigue com você, pra que o outro não lhe xingue? Esse é um dos primeiros sintomas, eu vou dizer assim, os primeiros sintomas de que essa relação, ela é abusiva. E esse relacionamento abusivo, ele pode acarretar, inclusive, numa violência doméstica futura, casos de feminicídio, como a gente já viu, né? Tem relatos, assim, de muitos desses casos de feminicídio que foram registrados, dessa violência, ter passado por esse relacionamento abusivo, né? Sim. O que culmina com esse fato de feminicídio, porque a mulher, por muitas vezes, ela não acredita que o companheiro, ele é capaz de fazer. E, consequentemente, quando ela sai do relacionamento, ela consegue sair desse relacionamento, ela é ameaçada. E ela não dá crédito pra que isso pode acontecer. Porque, ah, mas ele fala, mas ele é um homem bom. O que eu escuto muito é, ah, ele faz comigo, mas ele é um bom pai, ele é um homem bom, e ele não vai fazer isso. É só comigo que ele faz, é, por exemplo, ele me agride. E aí, ela acredita que ele não vai fazer. Tanto que, na capacitação que nós tivemos em Campo Grande, semana passada, a delegada, ela mostrou que a maioria das mulheres que são, que sofrem o... que são mortas pelos seus companheiros, geralmente são pelos seus ex-companheiros, e elas não fazem boletim de ocorrência, tampouco pedem medida protetiva. Das sete mulheres que ela apresentou, que foram, é, sofreram, né, a violência aí, por fim, culminou no feminicídio, apenas uma tinha feito o boletim de ocorrência e tinha medida protetiva. As demais, nenhuma. Inclusive, a que nós tivemos esse ano, ela chegou aí, né, a informação que temos é que ela chegou aí à delegacia para fazer o registro do boletim de ocorrência, porém, ela desistiu. Ou seja, ela não tinha nenhum registro, tampouco a medida protetiva. Porque elas ainda desacreditam que o companheiro é capaz de cumprir a ameaça feita. E o que a rede oferece, o que o poder público oferece, além dessa capacitação que vocês estão falando, desse trabalho, dessa semana de conscientização? É oferecido atendimento para essas pessoas que são alvo de relacionamentos abusivos? Como que é o atendimento para essas pessoas? Sim, existe uma rede de atendimento, né, a porta de entrada pode ser o CRAS, pode ser o CREAS, né, e o CRAM, que faz todo esse trabalho com as mulheres, né, e também com os filhos delas, né, e faz esse processo, lá nós temos equipe, né, de psicólogos e assistentes sociais, que faz todo esse trabalho, até chegar lá, ela pode fazer a denúncia, né, tem a DAN, Delegacia da Mulher, né, nós temos a Defensoria Pública também, que ela pode fazer a sua denúncia. Então, são vários canais de entrada, né, que ela pode chegar até o CRAM, ou pode ser espontânea, pode ser pelo 180, né, 180, ou pelo 190, ou uma pessoa pode fazer a denúncia, ela não precisa se identificar, né, porque em briga de marido e mulher, ou de qualquer relacionamento que for abusivo, nós temos que meter a colher sim, porque é um, é, eu vou dizer que isso é responsabilidade de todos nós. Pois é, geralmente as pessoas colocam assim, os vizinhos principalmente, né, quando tem brigas de casal, ah, não, vou me meter, que isso é problema de cada um, briga de marido mulher, mas não, você pode evitar, inclusive, aí, mortes, né? Sim, sim. Corroborando com o que a Solange falou, é, o CRAM, ele é o serviço especializado para atender as mulheres que sofrem, que sofrem, que vivem e que tem consequências por conta dos relacionamentos abusivos. E aí, a DAN, é, a Delegacia da Mulher, a Defensoria Pública, o CREAS, e todos os serviços da rede, a saúde também, todos eles, eles encaminham para nós, no CRAM, é, essas, essas informações, seja em forma de e-mail, seja em forma de ligação telefônica, seja em forma de, é, boletim de ocorrência, é, todo, de todas essas, a educação também, ela é nossa parceira para trazer essas informações, ou seja, o CRAM recebe de todos os órgãos, é, e todos os serviços do município, é, denúncias e informações de mulheres que vivem relacionamento abusivo. Nesse sentido, eu acredito que agora, depois, como o CRAM foi inaugurado em 2020, e hoje o CRAM já é bastante conhecido no município como uma rede de proteção, né, e de políticas públicas para as mulheres, e hoje nós temos essa efetividade, dessa comunicação em rede com todos os serviços do nosso município. E tem todo um atendimento, então, de profissionais de psicóloga, mulher que precisar te passar por um psicólogo, elas, elas conseguem com facilidade, você tem direito? Conseguem, sim, é, basta, elas, se elas não, não, não poderem ir à primeira instância, basta elas nos ligar, e nosso número de telefone é esse aqui, o, ai gente, cadê? Trinta e nove, vinte e nove, 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 oito, meia. É que eu sempre esqueço esse no nosso telefone. Trinta e nove, 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 oito, meia, ou no celular, meia, sete, nove, oito, quatro, dois, sete, vinte e nove, sete, oito. Às vezes é que as mulheres ficam com vergonha também, receio de ir pessoalmente, né, de procurar, de dar aquele primeiro passo, mas é importante, e o telefone tá aí pra isso, porque basta ela ligar, os profissionais vão conversar, através dessa primeira conversa, elas vão se encorajar, inclusive, pra ter coragem de dar sequência a essa denúncia, né? Com certeza. Inclusive, assim, muitas, quando chegam para o atendimento, elas, quando começamos a mostrar o que que é um relacionamento abusivo, se alguma dessas características acontecem com elas, elas param e dizem assim, nossa, eu sofro tudo isso aí, eu nunca imaginei que eu vivesse num relacionamento abusivo, eu nunca imaginei que isso era um problema mesmo de todas as outras mulheres, ou o meu problema, eu sempre encarei isso com naturalidade, porque por muito tempo, isso era natural, que a mulher, ela deveria fazer as vontades do seu companheiro, tudo que ele pedisse, a mulher deveria fazer, é uma questão cultural, né? E é isso que vem sendo rompido, essa culturalidade de que mulher precisa obedecer homem e que ela precisa fazer, deve fazer todas as vontades do marido. E o que que nós, qual é o trabalho que nós fazemos? Mostrar pra ela o ciclo da violência e mostrar pra ela que ela, dentro da relação, ela não é passiva, ela é tão ativa quanto o companheiro, que as decisões tomadas na família, ali com o casal, não é mono, é dupla, ou seja, ambos precisam estar de acordo, se ela não está de acordo com algo, que ela precisa se comunicar, dizer que ela pensa de uma outra forma e que isso deva ser trabalhado em conjunto. Mas a maioria das mulheres, elas ainda acreditam que a decisão sempre é do companheiro e elas vivem nessa situação e isso mina a sua existência, elas acabam se anulando e pensam que o seu único fazer é ser mãe, trabalhar, ou muitas também não trabalham. E o que é importante frisar, que a população, a sociedade pensa que essas situações, elas acontecem apenas com famílias de baixa renda, vou utilizar esse termo, mas muito pelo contrário, eu já atendi médica, advogada, eu já atendi enfermeiras, próprias psicólogas, bancárias, que fazem esse, esse, que vivem esse tipo de relacionamento. Então, não está só nas classes baixas, está também na classe média e na classe alta. Porém, nas classes mais altas, existe um outro tipo de tabu para se trazer à tona essas situações, esse tipo de relacionamento, esse tipo de violência. Com certeza, a gente até viu o caso de feminicídio envolvendo empresários, pessoas conceituadas, é que, na verdade, a violência, ela está em todas as classes sociais, não tem cor, não tem dinheiro, todo mundo está aí, é por isso que precisa ser feito esse trabalho de divulgação, de conscientizar as pessoas. Se você vive esse relacionamento abusivo, tem que denunciar, saia desse relacionamento abusivo enquanto é tempo, porque para você não sofrer consequências no futuro. Aqui vocês colocaram muito bem, não é só relacionamento entre casais, mas existem outros tipos de relacionamentos abusivos. Então, a informação era de extrema importância para que as pessoas possam saber se está vivendo ou não esse relacionamento abusivo e começar a sair disso tudo. Você estava me falando desse atendimento. Hoje tem o CRAM, as pessoas podem procurar o CRAS mais próximo da sua casa, que já tem aquele contato, já conhece as profissionais que estão ali, vai no seu bairro mesmo, né? É mais fácil para eles, né? Mais próximo da sua residência e lá eles vão ser muito bem atendidos também, porque também tem técnicos lá, né? Que vão encaminhá-los para a especializada, para o serviço que é especializado. E entre as lagoas, tem muitos casos? As pessoas têm procurado ou não? É alto o índice de relacionamentos abusivos ou não é baixo esse índice? É alto. Desde 2020 até hoje, nós temos cerca, já atendemos cerca de 900 mulheres. 900 mulheres? Só de relacionamento abusivo? É, violência doméstica e todos esses sentidos. Já atendemos de 2020, desde a inauguração do CRAM até hoje, dia 7 de junho de 2022, nós já atendemos cerca de 900 mulheres. É muito, há muitos casos, né? E isso é das pessoas que procuram, né? Fora aqueles casos que muitas pessoas vivem e não fazem, né? Não procuram, vocês não fazem a denúncia, né? Então, e não é só, hoje que as mulheres já se sentem mais, até mesmo por conhecer o serviço, pelo serviço está sendo bastante divulgado, elas já nos procuram. Porém, nós fazemos a busca ativa, por exemplo, quando chega um relatório da saúde ou um boletim de ocorrência, da Dan, o que que nós, ou até mesmo da polícia civil, o que que nós vamos fazer? Nós vamos em busca dessa mulher, né? Pra saber dela, se essa relação continua, se ela precisa de atendimento. E é importante frisar que o atendimento, seja psicológico, seja assistencial ou outros serviços de orientação jurídica, que acontece também no CRAM, a gente sempre pergunta pra mulher se ela aceita esses serviços, se ela precisa desses serviços e se ela aceita. Porque se a mulher diz que não aceita, nós respeitamos esse posicionamento dela. É importante frisar isso porque, às vezes, essa mulher não foi atendida pelo serviço, aí alguém vai dizer assim, não, mas ela sofreu, foi mandado um ofício, mas essa mulher também, ela tem o direito de recusar. Se ela recusar naquele momento, nós vamos respeitar. Se ela procurar em um outro momento, nós vamos atender. Ou seja, não importa quantas vezes essa mulher, ela precisar dos nossos serviços, nós vamos estar lá para atendê-la. Que bom, né, gente? Isso é importante, esse trabalho. Não é uma questão de ser feminista ou não, mas o empoderamento é essencial. As mulheres têm que buscar conhecimento, têm que sair, têm que buscar sua liberdade. Não só mulher, mas homens também, mas geralmente o relacionamento abusivo é muito de uma mulher que sofre mais que os próprios homens, né? Então, fica aí esse recadinho. A gente quer agradecer pela presença de vocês aqui nos nossos estúdios hoje, tá bom? Eu quero dizer, Ana Cristina, que nada disso seria possível, né, se nós não tivéssemos um prefeito atuante. O Angelo Guerreiro é um presente para nós, né? E a Secretaria de Assistência Social, com a Vera Helena, que é a nossa diretora agora, que foi, né, quando foi implementado o CRAM, que ele estava parado e ele foi retomado, o seu serviço, Vera Helena foi a percursora desse trabalho e fez efetivar e montou novamente, vamos dizer assim, começou tudo de novo, né, o CRAM, que é um serviço especializado aqui em Três Lagoas. Então, por isso que eu falo que nós temos uma rede fortalecida, né, e desde 2020 não para, o nosso trabalho não para, e ela está aqui para comprovar que já foram atendidas 900 mulheres aí, né, ou até mais, que a gente pode ser que nos CRAS também faz esse trabalho, no CRAS também faz esse trabalho, né, mas só no CRAM esse trabalho com 900 mulheres. Quantas mulheres mais não tem aí na nossa cidade para ser atendida, né? Nós temos aqui também, além da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, que foi implementada agora, no dia 13 de maio, nós temos também o Conselho da Mulher, tá, que é aqui em Três Lagoas, e a Casa da Mulher também, que faz parte, né, de toda essa rede, né, que é maravilhosa, porque juntos somos mais fortes. Com certeza, tem todo um local de apoio para essas mulheres, às vezes as pessoas acham que não tem, mas tem onde buscar apoio, ajuda, para isso, basta vocês entrarem em contato com a Delegacia da Mulher, ou no CRAS mais próximo do seu bairro, ou na Secretaria de Assistência Social, ou no CRAM, que com certeza essas profissionais vão dar o encaminhamento certo, não é verdade? Obrigada, viu, meninas? Bom trabalho para vocês, viu? Enquanto?